Ta-a-a, ta-tarata-ra, ta-tarata-ta Ta-tarata-ra, ta-tarata, ta-tarata-ra, ta-tarata-ra Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o vestido inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Tadadadadada Tadadadadadada